Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Fala galera, estamos aqui na Expo Center Norte, no evento de carros antigos, aonde também tem os carros aqui a venda, legal pra caramba E é um mega encontro aqui de São Paulo, de comemoração aniversário de São Paulo, de carros antigos Nós vamos estar mostrando alguns carros selecionados aí, porque são muitos, muitos carros, não dá pra mostrar todos Deixa eu tirar aqui rapidinho, que eu tô sozinho, a máscara Enfim galera, a gente vai estar mostrando aí pra vocês, vou estar mostrando em detalhes Alguns carros que eu selecionei, tá? E você que é novo, tá visitando o canal, aproveita, se inscreva É um canal que fala sobre miniaturas e carros, mostra miniaturas e carros Tem bastante vídeo bacana aí, bastante vídeos legais Aproveita, faça um tour aí, vê se você gosta do canal Se gostar, se inscreva, faça parte da nossa comunidade Galera, não esquece dos comentários aí pra fortalecer o like Agradeço a todos os veteranos aí do canal, os novatos Só tenho a agradecer a vocês galera Bora lá ver esses carros que tá muito bacana galera, tá bem top Fiquei com o vídeo aí, fui! Tchau, tchau Fala galera, estamos aqui no evento, eu achei uma ambulância aqui, uma carva ambulância Olha que legal galera, vou estar mostrando pra vocês aqui Bacana pra caramba 75 a 79 Mas fala a verdade, não é gostoso? É legal pra caramba É uma delícia esses carros, é uma história Vai lá, vai lá Vai lá que você vai chegar primeiro É uma delícia Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos ver o carro lá, só tem a fruta pra ver né, entendeu? Pra que eu olhar pra uma mulher, vambora Olha só, prestações e serviços, por gentileza, do nosso amigo do Marcos, com a Marcos da Turlima Eu tô me ligando ao lado de preparações, a sua cartão é tardia Eu fui ver aqui, a pessoa recebeu, eu fui reunir a o teu documento Aí, aqui o que é o que é a presença? Pra não estar com o jeito, tá aí, aqui o que é 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 o que é? Valeu pessoal, já chegou de bola, que beleza? Preparando o se tornar o que é o seu distanciamento aqui na frente, opa, pra gente revir, rapaz, que beleza, valeu, velho Um abraço e esse aí tá rebaixadão em galera aí Ari você que gosta de rebaixar carro pega essa aí ó o Galaxy 500 Galaxy 500 top em ó show de bola galera ó tem um chevetão aqui faz Gilmar gêmea chevetão socado achei o proprietário aqui ó dessa bela raridade muito top o seu nome Guilherme aí galera Guilherme proprietário do opa sim né o chevet aqui ó muito top o que que você tem de projeto nele aí que você fez a cara é o carro tem suspensão a ar as rodas 15 por 8 né e modifiquei né a pintura né deixa eu troquei da pintura original só no aerofólio do que teio né o spoiler do Monza e pintei os para-choques borrachão na cor do carro e é inspirado na no estilo do Diplomata 92 né show de bola hein interna toda em couro legal hein e é isso aí galera de motor você não tem uma preparação original com vocês bem legal é isso aí parabéns Obrigado viu falou valeu nossa tem uma Kombi aqui galera é totalmente cabulosa essa tem que mostrar olha essa Kombi é o que eu vou chegar o prazer é meu satisfação total tá eu vou lá que tem que dar almoço meu pai né tem que cuidar do velho né pra fazer tudo de bom prazer é meu tudo de bom ó meu adesivo aqui hein carai é é é é é é é é é show de bola com bosa né galera muito legal muito top é é é é uma picape aqui 147 é é é é é Como é que você ganha? Faz um pouquinho. O que fazer? Eu tenho que ver com ele. Eu tô no OV, né? Olha o Fadalho. O OV, sim, tu não está orando não. Não, 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 não. Olha o Fadalho. Acho que dá agora mais uns seis meses. Tchau, tchau. Tem um buíque ali, muito top. Esse buíque eu lembro quando a gente teve o tempo até no canal. Um dos primeiros encontros que eu fui, no sambódromo da INB. Vou mostrar pra vocês aqui, muito bonito. Que beleza. Registrando a presença de muita gente que traz muita saudade. Seu João, João Cigano. Seu João Cigano. Olha que bacana, galera. Aqui tem os Scorch. Olha, esse aqui é top, hein? Esse deve ser daquela de 88 a 90, no máximo. O que a gente se baseia é pela cor do Auro Folly, né? Esse aqui é a Auro Fórmula, Scorch R3 Fórmula. Que era que tinha suspensão, né? Eletrônica. Muito top, né, galera? Show de bola o carro. Aqui tem os Opalão. Olha, perua da Audi aqui que o Ayrton Senna teve. Essa é boa, corujinha com uma coruja. Olha só, tem muita gente que trouxe carros antigos, tá aqui curtindo. Muito legal, muito bacana. Informando especialmente pra você que não sabe. Aqui tem o feirão da Auto Show Expo Center Norte. Se você quiser vender, comprar, negociar, você está no lugar certo. Pra você que não conhecia, pra você que é colecionador e não sabia onde é que ficava, o feirão da Auto Show Expo Center Norte. Aqui é onde você está. Portanto, numa outra propriedade. Se quiser comprar, vender, negociar, seja bem-vindo. É só entrar lá no Auto Show Expo Center Norte. É isso aí, galera. Vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito carro aqui, galera. Muito carro. Se for mostrar um por um, mesmo os diferenciados, meu, eu vou ficar mostrando pra vocês aí por uma hora e pouco. O nosso amigo Davi também está aqui com o Fusca dele. A galera está aqui. E nós vamos estar encerrando o vídeo agora, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo, vê o canal aí. Tem bastante coisas diferenciadas, legais. Aproveita, faz um tour aí. E se inscreva no canal pra nos ajudar. É um canal que fala sobre miniaturas e carros. Tem bastante vídeos legais aí, bacana. Vou encerrar aqui mostrando o Fusca do Davizão. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Fuuuui!